Hoje completa oito anos da morte do cantor Cristiano Araújo e da namorada dele, né, a Alana. Nossa, se dedicar oito anos já, como o tempo foi. Hoje também quando me deparei com essa notícia, eu falei, gente, eu não me lembrava dessa triste coincidência de que o Cristiano faleceu um dia depois do Leonardo. Claro, né, gente, em anos diferentes. Leonardo, 25 anos atrás. Leandro. Leandro, né, 25 anos atrás. O Cristiano, 8 anos atrás. E foi um dia após a morte do Leandro. E aí, claro, né, muitas pessoas também prestaram ali sua homenagem. João Reis, que é o pai do Cristiano Araújo, compartilhou essa imagem aí. O Felipe Araújo também. Tem um vídeo aí do Felipe Araújo em cima do palco no show de ontem. De ontem pra hoje. Solta aí o vídeo, por favor. Eu te espero. Eu te espero. Música São pessoas que deixaram saudades pela história, o Leandro teve mais tempo de sucesso, o Cristiano muito pouco tempo, exemplo de Marília, mas fica aí a saudade, o talento e o reconhecimento da sociedade. Exatamente. Falando ainda de homenagens, teve um grupo de cantores que eles fazem parte do projeto Viva Cristiano Araújo, e eles também compartilharam uma homenagem. Pode soltar o segundo vídeo. Música Música Música